Olá, confira agora as principais manchetes do site Farol de Notícias. Uma mulher levou um baita susto após ter sua casa assaltada na noite da última sexta-feira, dia 4, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada. A vítima relatou que estava dormindo sozinha em sua casa quando percebeu que alguém entrou pelos fundos da residência, apagou as luzes e entrou em seu quarto. A mulher foi atacada pelo invasor, que a assegurou pelo pescoço e arrancou uma bolsa porta-cédulas que a senhora levava junto aos seios, com a quantia de R$ 700. Um suspeito aproveitou do silêncio da madrugada para furtar uma residência no centro de Serra Talhada. O crime aconteceu neste domingo, dia 6, e câmeras de segurança registraram a ação, mas a vítima não reconheceu o autor. O caso ocorreu na rua Manuel Pereira Lins e, de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, um botijão de gás foi levado. No entanto, o suspeito depredou a residência arrombando as portas do imóvel. O serra-talhadense Charles Mourato foi assaltado na manhã desta segunda-feira, dia 7, entre os municípios de Serrita e Morelândia, no sertão do Araripe. Bandidos o surpreenderam e levaram o seu caminhão. Ele estava acompanhado de um ajudante quando o crime aconteceu às 8 horas da manhã. Segundo familiares, os ladrões também roubaram seus documentos e aparelho celular. Charles prestou queixo na delegacia de polícia, mas ainda tem a esperança de encontrar o veículo abandonado na região. Um incêndio em um veículo antigo causou preocupação e medo nos moradores do bairro Borborema na madrugada desta segunda-feira, dia 7, em Serra Talhada. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas que iniciaram em um veículo de passeio estacionado em frente a uma residência na rua João Davi. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o veículo em combustão, com pequenos focos de chamas, que foram facilmente apagados. Felizmente, não houve feridos no incidente. E no Falando Francamente, desta terça-feira, Geovanissar recebeu o artista plástico Aloysio Fernand. Confira essas e outras informações no site faroldenoticias.com.br e aqui na TV Farol.